A nova fábrica da Boticário em Pouso Alegre será uma das mais modernas do mundo e maiores da América Latina. A informação foi dada pelo prefeito Coronel Dimas nesta quinta-feira. Nós temos que destacar que essa unidade fabio será uma das mais modernas do mundo e será uma das maiores da América Latina. A previsão de início da construção dessa fábrica ainda este ano, 2024, e o termo da construção para entrar em operação está planejado para 2028. O município ofertou benefícios fiscais à empresa, que está adquirindo uma área de 500 mil metros quadrados, às margens da Fernão Dias. Um dos maiores investimentos da história de Pouso Alegre, a nova fábrica deve gerar 800 empregos diretos. Hoje nós recebemos essa grande notícia da boca do governador de estado, Romeu Zema, hoje por volta de 10 horas, dizendo que a Boticário decidiu instalar a sua nova fábrica, na sua unidade fabril, aqui na nossa cidade de Pouso Alegre. Ele já adiantou, estava lá com representantes do grupo lá em Belo Horizonte, no gabinete dele, adiantou que o investimento inicial será de 1 bilhão e 800 milhões de reais, que a geração de empregos será em torno de 800 empregos diretos, principalmente visando o público feminino, e também 4 mil empregos indiretos. Então, isso foi uma grande notícia que nós tivemos hoje. Tenho que parabenizar a nossa equipe aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, capitaneada pelo Zé Carlos, que estão nas tratativas há mais de um ano, com o Investe Minas, o Grupo Boticário e Pouso Alegre. E hoje teve essa culminância importantíssima para Pouso Alegre e região. Então, vamos lá. Alegre e Pouso Alegre